Roupas de R$ 1,20 Eu achei a fábrica secreta que tem roupas a partir de R$ 1,20 E nesse vídeo eu vou te mostrar como ela funciona por dentro Muitas lojas de 10 espalhadas pelo Brasil compram nessa fábrica para revender Ela é 100% real e de total confiança Além disso, você não vai precisar ter CNPJ para fazer suas encomendas Nesse vídeo você vai conhecer o contato da fábrica secreta Vai ver como as peças são produzidas e principalmente onde ela está presente Mas antes eu tenho um aviso muito importante para você Existe um golpe no mercado que vem fazendo muitos donos de lojas de 10 perderem dinheiro Esse golpe vem atingindo principalmente pessoas que estão começando agora a trabalhar com a revenda de roupas Nesse vídeo eu vou te revelar qual é esse golpe e principalmente como você não cair nele Por isso, se você preza pela sua segurança e não quer cair em golpes, fique atento Porque ainda nesse vídeo eu vou te revelar qual é esse golpe Mas agora eu quero te mostrar o vídeo que eu gravei pessoalmente lá na fábrica de roupas para loja de R$ 10 Dá só uma olhadinha aí no vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir bastante Fala pessoal, estou aqui hoje pessoalmente em uma fábrica de roupas para loja de R$ 10 E preço único em geral Esse fabricante aqui é especializado em moda íntima Então se você quer comprar, por exemplo, calcinha, conjuntinho, calcinha sutiã E várias outras peças aí de moda íntima, espera marido também, babydoll Direto da fábrica para vender que é uma loja de preço único Essa aqui é a fábrica Vou mostrar um pouquinho da fábrica deles aqui para vocês Vou mostrar também as encomendas que estão separadas aqui E vou mostrar também no final aí depoimento para você estar acompanhando Depoimento aí de clientes que já comprou com essa fábrica Então está muito bacana esse vídeo, é um vídeo completo Que eu tenho certeza que você vai gostar bastante Então dá uma olhadinha aí e já vai se inscrevendo no canal aí Ativando o sininho porque a novidade que eu vou trazer para você hoje aqui vale ouro, olha só A produção do Mikael Atacadão da fábrica começa nessa sala Onde os seus colaboradores fazem os cortes dos tecidos Essa é uma etapa fundamental no processo Pois é, o início de tudo Agora já estamos na parte de costura das peças Onde são produzidas todas as semanas 50 mil calcinhas lá na fábrica Essas calcinhas custam em média a partir de 1 real e 20 centavos E a variedade de opções é gigantesca Inclusive já aproveito para lembrar para você Que eu deixei o contato do Mikael Atacadão da fábrica Aqui na descrição do vídeo para você conhecer Então se você quer já falar com esse fabricante Vai aqui na descrição do vídeo que eu deixei aí o contato de WhatsApp dele E eu já deixei também aí o link do catálogo dele para você conhecer Então clica aqui no primeiro link da descrição Para você já ir direto para o WhatsApp do Atacadão da fábrica Para conferir agora o catálogo completo desse fabricante incrível Quando você decide comprar no Atacadão da fábrica Você está comprando na mesma fonte Que os grandes lojistas que trabalham com roupas a 10 reais Estão pegando para revender Logo, você pode conseguir ganhar muito mais margens Em cima da revenda dos produtos E conseguir consequentemente ganhar muito mais dinheiro Eu lembro a você que o Atacadão da fábrica É especializado em calcinhas e outras peças de moda íntima Então ele é indicado para você que está buscando principalmente Moda íntima para revender na tua lojinha de ponto 10 Agora essa parte da fábrica é muito interessante Dá só uma olhadinha como eles finalizam as peças lá na fábrica É nessa parte que eles colocam, por exemplo Os lacinhos nas calcinhas, as pedrinhas E toda a parte de acabamento final das peças Esse é um processo muito interessante Porque ele é feito de forma artesanal Ou seja, eles pegam cada calcinha E vão colocando todos os elementos de forma manual Ou seja, é um processo 100% artesanal Isso mostra o cuidado que o Atacadão da fábrica tem Com a qualidade e também com a beleza das peças Que são produzidas lá na fábrica Por isso, quando você compra com o Atacadão da fábrica Você pega peças de alta qualidade Que são produzidas também de forma artesanal E eu lembro a você mais uma vez Que o contato do Atacadão da fábrica Está aqui na descrição do vídeo Para você conhecer É só você clicar aqui no primeiro link Para você falar agora mesmo com o Atacadão da fábrica E conferir o catálogo completo Com todas as fotos das peças E também os preços que estão disponíveis hoje Lá no catálogo Agora eu já estou na parte de separação E organização das peças Nessa mesa é onde eles vão organizando Cada modelo de forma muito estruturada Além, é claro, também de fazer a separação Dos pedidos que são feitos semanalmente lá na fábrica Então é nessa mesa que eles também fazem a separação dos pedidos Olha só, antes de dar continuidade à apresentação do Atacadão da fábrica Eu quero te mostrar essa sala Nessa sala é onde eles separam as encomendas Que são feitas todas as semanas Por lojistas, distribuidores e também sacoleiras do Brasil inteiro Dá só uma olhadinha no tanto de pacote que tem nessa sala Todo dia é colocada encomenda nessa sala de pedidos que o pessoal faz Gente, tem pedido do Brasil inteiro De norte a sul o pessoal faz encomenda com o Atacadão da fábrica E eu estou te mostrando essa sala e essas encomendas Pra você ver que esse é um fabricante real Que não vai te dar golpe Hoje em dia conhecer um fabricante real Que não dá golpe está cada vez mais difícil É por isso que eu fui pessoalmente lá na fábrica Pra te mostrar e te provar Que é possível sim comprar com segurança Hoje na internet roupas para loja de 10 sem você correr nenhum risco E o Atacadão da fábrica é o fabricante que eu recomendo pra você aqui Ele vai te ajudar a ter acesso às peças baratinhas que você está procurando Sem você correr nenhum risco de gol E eu deixei o contato do Atacadão da fábrica Aqui na descrição do vídeo pra você estar conhecendo Então vai aqui na descrição do vídeo Entra em contato com o Atacadão da fábrica Pra aproveitar desde já as vantagens E principalmente pra que assim você compre com segurança Sem correr nenhum risco de cair em golpe E olha só, se esse vídeo está te ajudando até aqui E você ainda não deixou o seu like Não perde tempo Deixa teu like aí pra fortalecer o nosso trabalho O teu like é muito importante E nos incentiva a trazer cada vez mais informações como essa Como você viu nesse vídeo de hoje Eu vou lá, visito pessoalmente as fábricas E tudo isso demanda um certo trabalho Por isso, quando você deixa o teu like aqui nesse vídeo Você me incentiva a trazer mais informações como essa Me incentiva a fazer mais viagens Pra conhecer pessoalmente as fábricas E trazer aqui nesse canal o que existe de melhor Então deixa teu like aí pra fortalecer o nosso trabalho Só demora um segundinho e não vai custar nada Então deixa teu like aí Olha só, no início desse vídeo eu falei a respeito de um novo golpe Que está atingindo principalmente donos de loja de 10 E pessoas que são iniciantes no ramo E esse golpe é o golpe da venda de roupas por quilo Muitos golpistas estão se aproveitando Vendendo roupas no quilo E entregando encomendas que não tem nada a ver conforme o prometido Em outras palavras, a pessoa compra achando que está na vantagem Mas na hora que o golpista vai enviar a mercadoria Geralmente ele envia roupas velhas com defeito Do tipo roupas de brechó E isso vem fazendo muita gente cair em golpe E é por isso que aqui no meu canal Eu indico o atacadão da fábrica Pois ele é um fabricante real 100% honesto e de confiança Como você pode ver aqui nesse vídeo de hoje Ele é um fabricante que tem diversos colaboradores lá na fábrica É um fabricante que faz mais de 50 mil peças todas as semanas E que tem um cuidado muito especial Com cada peça que é produzida lá na fábrica Por isso eu recomendo a você que você entre agora Em contato com o atacadão da fábrica Pra conhecer o catálogo completo desse super fabricante Eles são honestos, 100% de confiança E não irão te deixar na mão Eu deixei o contato do atacadão da fábrica Aqui no primeiro link da descrição pra você conhecer Então clica aí no link Conheça o catálogo do atacadão da fábrica Pra que assim você evite cair em golpes na internet E cumpre com muito mais segurança e tranquilidade Espero de todo o coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira Se ele te ajudou, deixa teu like Compartilha ele com seus amigos Para que assim ele possa estar ajudando mais pessoas O teu like e o teu compartilhamento é muito importante E nos incentiva a trazer cada vez mais informações como essa Então deixa teu like aí E olha só, eu deixei aqui ao lado um outro vídeo Que tá muito bacana Nele eu também vou falar a respeito de fábricas de roupas Para lojas de 10 reais Então se esse tipo de assunto também te interessa Clique aqui ao lado pra gente continuar a nossa conversa Te espero no próximo vídeo Tchau